O município de São João da Pesqueira apresentou nas localidades de Espinho e Várzea de Travões o novo projeto para a comunidade de Radar Social. A iniciativa procura apresentar estratégias de apoio social e de combate à exclusão, tendo uma enorme sensibilidade e preocupação para com as questões sociais e de educação para com os mais jovens, assim como com a comunidade mais vulnerável. O projeto Radar Social é um projeto do município, que teve início no dia 1 de maio de 2024 e tem uma duração de 27 meses e é um projeto que vai trabalhar muito a parte social. Vamos ao encontro das pessoas que de facto se encontrem sozinhas, que tenham algum tipo de vulnerabilidade social. É um projeto que foi pensado com o coração para fazermos companhia, para darmos um abraço às pessoas que mais precisam e de facto no nosso Conselho, infelizmente, ainda existem muitas pessoas sozinhas em isolamento e nós estamos aqui para as abraçar e para as acolher. O Radar Social de facto é um projeto que tem financiamento europeu, falamos no PR, é um projeto a nível nacional que os municípios têm. Como referiu o Sr. Vice-Presidente e bem temos o orgulho de facto deste projeto, desta equipa, ter já o plano de ação todo preparado, estar já aí para o terreno e na verdade do que se trata é de facto de ir a um encontro, vá lá, de uma comunidade que não está abrangida ao fim ou cá por qualquer tipo de outra instituição ou apoio social. Nós pensamos muitas vezes e conhecemos algumas pessoas que vivem bem e até, obviamente que isto não tem idades, mas pessoa reformada, que ainda tem a sua reforma, que tem a sua casa bem arranjada, que vive bem, mas muitas delas sentem-se isoladas. Sentem-se isoladas e é isso que se pretende ir ao encontro dessas pessoas e oferecer-lhes qualidade de vida. O projeto vem às freguesias todas. Aliás, quero dizer-lhe que o projeto Radar Social podia muito bem cumprir os seus objetivos que foram definidos em termos de projeto, vá lá, europeu, mas não, está a ir um bocado além daquilo que é verdadeiramente, que interessa para se cumprir o projeto. Para além de estarmos a sinalizar pessoas vulneráveis e se encontrem nessas situações, nós estamos a ir além, estamos a ir ao encontro das pessoas em cada localidade, em cada freguesia. O Radar Social é composto apenas por dois elementos, que sou eu, é a coordenadora do projeto e é o meu colega, o Dr. João, que é o gestor. E nós depois aproveitamos os técnicos do município, uma gerontóloga, uma educadora social, uma professora de educação física, que nos vai ajudar a implementar ações em todas as freguesias do Conselho de São João da Pesqueira para, de facto, todos juntos colmatarmos as necessidades que nós consideramos que são necessárias, que é o isolamento e a solidão. Existe ainda muita solidão e nós estamos aqui para dar um abracinho e para transmitir o nosso conhecimento, aquilo que nós aprendemos a essas pessoas, mas também tenho a certeza que elas também nos vão transmitir muita sabedoria. E o Radar Social é isto. Somos um radar onde detectamos todas as situações com determinadas vulnerabilidades e nós vamos lá ajudar e arranjamos estratégias, fazemos encaminhamentos, estamos aqui para ajudar e tornar as pessoas ainda mais felizes. Mesmo de coração, um projeto de coração, é exatamente isso, é agir com base naquilo que o coração nos diz.